Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito. Beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Então na última aula, a gente parou nesse exercício aqui de coordenadas absolutas. Então a gente viu lá que eu tinha uma ferramenta, ela começava da posição 1, passava pela 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a gente tinha que fazer aqui as coordenadas absolutas de todas as posições com relação ao zero máquina e com relação ao zero peça. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Máquina não. Esse aqui é o zero peça. Não sei que esse slide aqui estava aí ajudado. Pronto. E hoje a gente vai... Bom, da aula passada a gente já entendeu que são coordenadas absolutas. E hoje a gente vai para a parte de coordenadas incrementais. Então está aqui, ó. Coordenadas incrementais são um outro sistema de coordenadas, né? Quando... Para quem está mexendo, para quem mexe aí com outras coisas, mexe com mecânica... É... Mecânica que eu digo é mecânica dos sólidos, não é? Não é engenharia mecânica. Mas quem fez as disciplinas lá de mecânica geral, ou estática, ou mecânica dos materiais, depois foi para a dinâmica... Que vocês viram isso, né? Lá no terceiro semestre, lá... É... Estou fazendo... Vocês estão no sétimo, não é isso? Tá. É que vocês viram lá no terceiro semestre. E... E lá a gente... O oposto de coordenadas absolutas é coordenadas relativas. Aqui não tem coordenadas relativas. Aqui tem coordenadas incrementais. O nome é diferente, mas o conceito é bem parecido. Então, vamos lá. É... Quando eu vou fazer... Quando eu vou escrever uma coordenada de um ponto em coordenadas incrementais... Para ir para o próximo ponto, eu não vou escrever a coordenada do próximo ponto. Eu só vou escrever o quanto que eu preciso incrementar em cada um dos eixos para chegar até aquele ponto. Então, é como se eu sempre estivesse no zero. É como se a minha referência, a minha posição atual fosse sempre o zero. Mais ou menos, né? Para você entender. Então, se eu quero ir para um ponto... Se eu estou em x igual a 80, por exemplo. Eu quero ir para x igual a 85. Eu não vou colocar x igual a 85 na próxima instrução. E sim, x igual a 5. E se eu estiver no 85, x igual a 85 e quiser ir para x igual a 80. Eu não vou botar x igual a 80. Eu vou botar x igual a menos 5. Porque eu estou voltando o 5 no eixo x. E assim por diante. Esse é o princípio básico das coordenadas incrementais. Então, basicamente, a gente vai fazer uma leitura da diferença entre os pontos-chave da trajetória da ferramenta. Essa sequência dos pontos é altamente relevante para a definição do trajeto da ferramenta. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando em coordenadas incrementais... E eu ler lá uma posição... Na verdade, eu não consigo ter a mínima ideia de onde aquela ferramenta está... Se eu não ler as instruções anteriores para ter uma referência. Porque aquela ferramenta pode estar em absolutamente qualquer lugar da máquina. Eu só vou saber onde ela está quando eu ler o programa desde o começo até chegar naquela instrução. Aí eu vou saber onde a ferramenta está. E o ponto inicial é tomado com referência a um dos zeros. Zero peça ou zero máquina. Na verdade, o ponto inicial da trajetória... Como a gente está falando em coordenadas incrementais... O ponto inicial não tem jeito. O ponto inicial você vai ter que fazer em coordenadas absolutas. Porque o primeiro ponto lá vai ser a referência de tudo. Então, você vai ter que tomar aquele ponto como referência... E aí, para dar aí para frente, usar coordenadas incrementais. Então, sempre que a gente está trabalhando com incrementais... O primeiro ponto ainda a gente escreve em coordenadas absolutas... Que vocês já viram. E depois a gente vai para as incrementais. Vamos fazer o mesmo exercício aqui que a gente tinha feito antes... Só que agora em coordenadas incrementais... Escrevendo, utilizando como referência o zero peça e o zero máquina. Bom, beleza. Então, se eu vou lá para cá... É... O primeiro ponto das trajetórias aqui... Das duas trajetórias já está escrito em coordenadas absolutas. Por que ele está escrito em coordenadas absolutas? Porque ele é a minha referência. Os outros pontos, P2 até P7... Sim, que eu vou escrever em coordenadas incrementais. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar pela referência zero máquina aqui. Então, eu estou aqui na posição Z igual a 300... X igual a 120. Lembra que a medida em X aqui está em diâmetro... Então, a gente vai ler a metade dela. Em P2... De P1 para P2... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Olha... Do zero máquina até aqui, eu tenho 300 milímetros. E do zero máquina até o P2... Eu tenho 25... Mais 55... Que dá 80... Mais 3... Que dá 83... Então, 300 milímetros que eu tenho... Menos 83 que está aqui... Eu vou ter essa distância em Z... De P2 até P1... De 217... Só que são 217 milímetros recuando em Z. Então, em Z... Eu vou ter menos 217... E em X... Eu estava no diâmetro 240... Que é o raio 120... Fui para o raio em diâmetro 0... Então, eu recuei aqui... 120 milímetros em X... Então, eu vou ter menos 120 em X... E menos 217 em Z... Beleza... De P2 para P3... O que vai acontecer? Eu vou recuar mais 3 milímetros em Z... E zero em X... Então, Z é menos 3... E X é zero... De P3 para P4... Eu vou avançar... 15 milímetros em X... E não vou avançar nada em Z... Então, Z vai ser zero... E X vai ser 15... Está aqui... De P4 para P5... Eu vou recuar... 30 milímetros em Z... E não vou mexer no X... Então, menos 30 em Z... E zero em X... Está aqui... De P5 para P6... Eu vou recuar... 10 milímetros em Z... Porque a cota aqui foi de 30 para 40... Então, vou recuar 10 milímetros em Z... E vou avançar 10 milímetros em X... Porque a cota aqui era 30... Em diâmetro... Foi para 50 em diâmetro... Então, o raio foi do 15 para o 25... Então, avança 10 em X... E recua 10 em Z... Está aqui... X mais 10... Z menos 10... E depois... Para P7... O que é de P6 para P7? Eu vou sair do diâmetro 50 em X... E vou para o diâmetro 53... Então, vou do raio 25 para o 26,5... Então, eu tenho que avançar... 1 milímetro e meio em X... E nada em Z... Então, está aqui... 1 milímetro em X e nada em Z... Agora, o que vai acontecer... Quando eu tomar como referência o zero peça... Em vez do zero máquina? Repara que... Vai mudar a minha posição P1, lógico... Porque ela é escrita em coordenadas absolutas... Mas de P1 para P2... É a mesma diferença... Então, vai dar a mesma coisa... De P2 para P3... É a mesma diferença... Vai dar a mesma coisa... Assim por diante... Então, em coordenadas incrementais... Não importa se eu tomei o zero máquina... Ou o zero peça como referência... Os outros pontos vão ser todos iguais... Tudo igual... Porque é a mesma trajetória... A diferença entre os pontos é a mesma... Então, aqui o incremento que eu vou ter... De uma posição para outra é a mesma... É o mesmo... E isso é muito legal de você pensar... Porque, por exemplo... Se você escrever um programa em coordenadas incrementais... E vamos dizer que eu escrevi um programa para uma fresa, por exemplo... Em coordenadas incrementais... Beleza... Está escrito o programa lá... Aí... Eu dei um jeito na mesa da minha fresa... Em vez de fixar uma peça bruta... Fixar quatro... Então, eu quero usinar quatro peças ao mesmo tempo... Se eu tivesse em coordenadas incrementais... Eu ia... Aliás... Se eu tivesse em coordenadas absolutas... Eu ia ter que escrever um programa para cada peça... Porque os valores iam mudar todos lá... E eu não consigo fazer uma conta... Uma operação... Uma soma... Uma subtração... Sei lá... Dentro do programa... De... De... Da máquina CNC... Não dá para fazer... Então, eu teria que escrever quatro programas... Mas se eu estou em coordenadas incrementais... O que eu posso fazer? Eu posso pegar o mesmo programa... Setar quatro zeros máquinas diferentes... Um para... Aliás... Quatro zeros peças diferentes... Um para cada peça... E aí... Eu tomo... Eu pego assim... Um zero peça como referência... Executo o programa... Troco de referência de zero peça... Executo novamente o mesmo programa... E assim por diante... Eu só vou trocando zero peça de referência... E o programa vai permanecer exatamente o mesmo... Então você vai conseguir... É... Fazer várias peças aí com o mesmo programa... Sem trocar de programa... Outra coisa interessante... Das coordenadas incrementais... É que você pode fazer operações... Que são padronizadas e complexas... Tornarem-se subfunções... Então vamos dizer que você tem uma operação lá... Que é... Fazer um furo... Em uma peça... Então o que você vai fazer? Você vai pegar... Você vai fazer uma aproximação... Aí você vai fazer um pré-furo... Com uma ferramenta mais pontiaguda... Vai tirar... Aí você vai vir fazer um furo... Com uma broca um pouco mais grossa... Vai tirar... Aí você vai vir fazer uma interpolação helicoidal... Com uma outra ferramenta... Para largar esse furo... Aí você vai tirar... Aí você vai chegar lá no fundo... E vai fazer um desbaste lá no fundo... Para achatar o fundo do furo... E vai tirar a ferramenta dali... Então você percebe que é uma operação bastante complexa... Envolve várias operações aí... Então eu posso escrever uma subrotina... Onde eu faço esse furo de maneira padronizada... E aí eu vou usando essa subrotina no meu código... Se eu tenho um padrão de furação... Por exemplo... Eu quero fazer seis furos em uma peça lá... Então eu só vou colocando a ponta da ferramenta... Na posição inicial... Para começar a rotina do furo... E executo a subfunção... Na subrotina do furo... Ela vai fazer o furo ali... Aí eu troco essa ferramenta de posição... Coloco em uma outra posição inicial... Faço o furo ali também... E assim por diante... Então isso torna... As coordenadas incrementais... Tornam o problema muito prático... Muito fácil de resolver programando... Outra coisa que a coordenada incremental... Torna prática também... É a questão de você... Espera aí que deu um pequeno buraco agora pessoal... E aí caramba... Ixi, estava na ponta da rima... Essas operações... Repetidas... Ah... É o fato de... Dependendo como vem o desenho para você... Você... Às vezes você precisa fazer muita conta... Para chegar na posição absoluta... Que a ferramenta tem que ir... E... Às vezes ler o desenho e fazer o programa... Em coordenadas incrementais... É mais fácil... Né... Então você pode optar... Não tem nenhum demérito... Você fazer em coordenadas absolutas ou incrementais... Absolutamente tanto faz... E você pode trocar de coordenadas... Né... Você pode... Não precisa usar só o tipo de coordenada... Você pode trocar isso no meio do código... Você está em absoluta... Você fala... Agora vou trocar para incrementais... E vai... Faz umas operações... É... Vou trocar para absoluta de novo... Vai... Faz outras operações... Não tem problema nenhum... Mas você pode muito bem fazer isso... Então... Às vezes vocês vão ver que... Dependendo do desenho que eu passar para vocês... Vocês vão achar mais fácil fazer em coordenadas absolutas... Ou mais fácil fazer em coordenadas incrementais... Vai depender muito de como as cotas estão no desenho também... Bom... Beleza... Então a gente vai entender o que são coordenadas incrementais... Tem um exercíciozinho aqui... Que eu vou querer fazer ele com vocês... É... E esse exercício aqui... Ele é um exercício onde a gente tem que descrever... Todas as posições da trajetória... Aqui em coordenadas absolutas... Em coordenadas incrementais... Eu tenho mais exercícios aqui... Nessa aula aqui... Mas... Eu não quero gastar tanto tempo assim... Fazendo exercício... Que eu quero avançar com vocês... Então esses outros exercícios aqui... Eu vou pôr em uma lista de exercícios... Uma coisa assim... Para vocês fazerem... Mas... É... Esse aqui... Esse primeiro aqui... Pelo menos a gente vai fazer juntos... Então vamos lá... A ideia aqui é... Descreva todos os pontos para a usinagem do perfil indicado... Em coordenadas absolutas e incrementais... Considerando que a fresa parta da condição zero máquina... Que... Aqui... A fresa está partindo daqui... Olha... Isso aqui... Esse desenho que parece um ventilador aqui... Ele é a ferramenta da fresa... Está a vista de cima... Esse desenho aqui é a peça vista de cima... E esse desenho aqui é a peça... Vista frontalmente... Está a mesma peça... Então tem uma parte elevada aqui... Que é essa parte central... Tenho o zero peça... Está aqui... E aqui... Eu tenho um desnível aqui de 4 milímetros... Essa altura é 50... Esse raio aqui é 20... Beleza... As informações estão quase todas aqui no desenho... Está faltando umas cotinhas... Mas... Eu vou... Eu vou... Dar as informações para vocês... É... Então... Eu tenho que fazer em coordenadas absolutas e incrementais... Considerando que a fresa... A fresa parta da posição zero máquina... Então estou imaginando que aqui é o zero máquina... E tendo como referência... O zero peça... Que é esse daqui... E é esse daqui também... Está desenhado nas duas vistas aí... Então... A gente vai... Fazer esse exercício... Vou copiar isso aqui... E vamos abrir a nossa... Nozit... Então está aqui... Deixa eu ir mais ou menos aqui assim... Beleza... Aqui... Eu vou começar pelas coordenadas absolutas... Que a gente viu lá na passada... Para lembrar... E depois a gente vai para as coordenadas absolutas... Aliás... Depois a gente vai para as incrementais... Então... Vamos ver se eu consigo fazer umas... Retinhas aqui... Aqui... Até o ponto... X... Y... Z... Bom dia. Beleza pessoal, então olha só, eu vou ter aqui alguns pontos, eu já meio que contei aqui, mas vamos lá. Eu vou começar desse ponto aqui que é o meu zero máquina, então esse daqui vai ser o meu ponto zero, e aqui eu estou referenciando o centro da ferramenta. Quando eu avançar para a peça, eu vou ter que referenciar o ponto da peça que eu quero cortar, que não vai ser exatamente o centro da ferramenta, vai ser um ponto na periferia da ferramenta. E quando a gente for fazer isso, da peça, aliás, dessa movimentação aqui inicial para a movimentação que eu vou fazer na peça, a gente vai ativar uma coisa que se chama compensação automática de raio. Então, você pode estar se perguntando, o que que eu devo referenciar aqui, que ponto que eu tenho que referenciar? Eu tenho que referenciar o ponto do centro da ferramenta ou o ponto na periferia? Depende do que você está fazendo. Que nem agora, nessa primeira posição, eu vou referenciar o centro. Da segunda em diante, como são movimentos de corte, eu vou referenciar a lateral da ferramenta, que é a posição onde ela tem que estar cortando. E, por fim, eu vou referenciar o centro de novo. Então, o que que vai acontecer? Vamos fazer uma estratégia para depois traçar os pontos aqui, ó. Eu vou ter esse ponto zero aqui, aí eu vou me aproximar da peça e vou começar a cortar. Como que eu vou começar a cortar essa peça? Eu vou começar a cortar assim, ó. Eu vou começar a cortar por um ponto aqui, que eu vou chamar de um. Depois, eu vou dar uma passada reta, eu vou vir para cá. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de dois. Depois, eu vou vir reto para cá. Esse ponto eu vou chamar de três. Depois, esse arco aqui a gente consegue fazer com um movimento só. E a gente vai passar a posição final do movimento para a máquina. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto quatro. Este ponto aqui, ó, vai ser o último ponto que eu vou cortar. Vai ser o ponto cinco. E aí, depois, esse ponto zero aqui também é o meu ponto seis. Nossa, esse é o grosso seis aqui. É o meu ponto seis. Está aqui. Então, eu tenho sete pontos que eu preciso passar com a minha fresa. E eu, infelizmente, fiz seis linhas aqui. Vamos fazer mais um. Pronto. Então, vamos começar aqui, ó. Ponto zero. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Beleza. Olha só, meu zero peça, ele está aqui, ó. Certo? E o centro da minha fresa aqui está quarenta milímetros para trás em X. Quarenta milímetros para trás em X. Então, eu estou em X menos quarenta. Em Y, ele está vinte e cinco milímetros para baixo do zero peça aqui. Então, Y menos vinte e cinco. E aqui ele não fala de onde ele está em Z. Eu vou imaginar que ele está na posição Z igual a zero, mesmo zero do zero peça aqui. Então, aqui já é uma hipótese, né? Não dá para saber. Então, Z igual a zero. Z é a profundidade aqui. E esse ponto aqui, ele é o meu ponto seis também. Então, eu já vou colocar aqui. Menos quarenta, menos vinte e cinco e zero. Beleza. Para ir para o ponto um, o meu ponto um, ele está onde? Ele está em X. Ele está exatamente no zero peça. Então, ele tem X igual a zero. E agora, no ponto um, eu estou referenciando já uma lateral da minha ferramenta. Eu não estou referenciando mais o centro. A máquina faz essas continhas para você com a compensação automática de raiva. Então, aqui eu tenho o ponto um, está a cinco milímetros. Aliás, ele está em cima do X em zero, do zero peça. Ele está a cinco milímetros do zero peça em Y, no sentido positivo. E em Z, pessoal, onde que eu tenho que estar com a base da minha ferramenta? Eu não posso estar aqui no zero, porque eu quero cortar aqui embaixo. Então, eu tenho que estar em Z igual a menos quatro. Então, o Z aqui vai ser menos quatro. Beleza. Depois, eu vou para o ponto dois. Então, em Z e em Y, eu não vou mexer. Então, o Z continua sendo menos quatro. O Y continua sendo cinco. E em X, eu vou da posição zero para a posição... Aqui, a largura é cinquenta. E aqui está faltando a cota dessa lateral aqui, mas eu vou imaginar que é igual a essa outra lateral aqui. Então, cinquenta menos cinco são quarenta e cinco milímetros. Então, o X está em quarenta e cinco aqui. Beleza. Do dois para o três, o que eu vou fazer? Eu vou subir uma distância aqui em Y. Essa distância a gente tem que descobrir. Então, eu sei que eu tenho cinco milímetros daqui de borda aqui embaixo. Eu tenho cinquenta milímetros ao todo aqui. Essa bordinha aqui também não é dada, mas eu vou chutar que ela é de cinco milímetros também. Então, eu tenho cinco e cinco aqui só para quarenta aqui dentro. O raio dessa circunferência é vinte, então só para vinte aqui embaixo. Então, de dois para três, eu tenho mais vinte em Y. Então, Y vai para vinte e cinco. O Z eu não vou mexer. E em X eu também não vou mexer, porque eu estou subindo de dois para três aqui. Então, quarenta e cinco. Depois de três para quatro, repara que eu vou ter movimentação em Y também. Em C não, né? Então, eu já posso colocar menos quatro aqui. Eu vou ter movimentação em Y, mas o que importa é só o ponto quatro. E o ponto quatro está alinhado com o ponto três. Então, esse ponto quatro aqui, eu não preciso mexer no Y dele. Então, o Y dele vai ser o mesmo do três. Que é vinte e cinco. Só que o X vai de quarenta e cinco para cinco de volta. Aqui. E de quatro para cinco? Oi, pode falar. Não, tem problema. Opa. Obrigado. Obrigado por avisar. Não vi aqui. Ah, a questão do eixo Z. A questão do eixo Z é a seguinte, ó. É, eu preciso... Imagina que essa ferramenta, essa ferramenta não. Imagina que essa peça aqui, ela é um bloco assim. A peça bruta é um bloco assim. E aí, a peça que eu vou usinar, ela tem que ficar assim, ó. Vou ter essa parte aqui de baixo. E a parte de cima aqui, ela é rebaixada assim, né. Vou ter uma... Uma alturainha aqui, ó. Que eu vou ter que usinar. Eu vou ter que passar aqui com a minha fresa. Para comer esse material aqui. Né. Então, a minha fresa, a ferramenta da fresa, ela começava nessa altura aqui, ó. Se eu fizer a movimentação em X e Y com a ferramenta da fresa, eu não vou cortar nada. Eu vou passar rente aqui, eu não vou cortar. Então, eu tenho que descer esses 4 milímetros aqui que a gente tem, ó. Isso aqui são 4 milímetros. Eu tenho que descer isso aqui em Z, para eu conseguir cortar esses 4 milímetros aqui e fazer esse desenho da borda aqui, ó. Essa é a sua pergunta? Ah, beleza. Ô, Caia, não tem problema. Se você quiser que eu volte a explicação para algum ponto aí. Mas... Mas questão de... Questão de presença, não tem problema nenhum, não. Valeu, valeu por avisar aí, pessoal. Não sei por que não chegou a notificação para mim aqui que vocês mandaram no chat. Mas se não chegar de novo, vocês ajudam. Bom... É... Deixa eu ver se está gravando aqui. Do ponto 4 para o ponto 5, eu vou recuar 20 milímetros aqui, que a gente já viu que isso aqui vale 20, em Y. Né? Então, eu vou recuar aqui 20 milímetros em Y. Eu vou para Y igual a 5 de novo. Aí, troquei a cor da caneta. Y igual a 5 de novo. Em X eu não mexi. Então, X vai continuar 5. Em Z, eu ainda estou cortando. Então, Z está igual a menos 4. Está aqui. E aí, o ponto 6, que é o retorno para cá, onde eu tinha começado, vai ser igual ao ponto 0 aqui, porque a gente está em coordenadas absolutas. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que em coordenadas incrementais. Então, agora eu vou... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Oi. Pode falar. Ana. Porque aqui a gente só está vendo as coordenadas. Quando você for fazer o programa, você vai colocar também a instrução junto. Então, tipo assim, você sempre coloca o código da instrução e depois a coordenada final da trajetória, porque você sempre está na coordenada inicial já. E aí, se for, por exemplo, um G01, a gente está fazendo uma interpolação linear. Então, a máquina vai reta até lá. Mas se for um G02 ou um G03, são duas interpolações circulares. Então, você vai dar a coordenada final. Você também dá o raio da circunferência, porque ela tem diversos arcos, que ela pode fazer aqui entre 3 e 4. E aí, a máquina sabe que ela tem que fazer um arco até chegar em 4. Aí, ela faz esse arco. Deu para entender? Opa. Imagina. Aqui, realmente, a gente só está treinando as coordenadas, né? Quando chegar lá na... Na... Na programação em si. Aí, vocês vão ver essa questão. Nossa, está vendo? Quando você desenha as linhas igual a engenheiro... Oi? Pode falar. Pode. Não tem problema nenhum. Você consegue trocar todo momento de coordenada absoluta para incremental. E de incremental para absoluta de novo. Você só não... Exatamente. Exatamente. Vocês vão ver que para fazer isso aqui em incremental, vai ser melzinho na chupeta. Muito fácil. E você pode. Você só não consegue colocar coordenadas absolutas e incrementais juntas no mesmo bloco. O bloco, ele tem que ser ou em coordenadas absolutas ou em coordenadas incrementais. O bloco é a linha, né? Mas, de uma linha para a outra, você pode trocar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Até recomendo. Não. A gente tem um comando... Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Tem um comando que é um comando que a gente chama de preparatório. E nesse comando preparatório, a gente coloca... A gente diz para a máquina se a coordenada vai ser absoluta ou incremental. E aí, ela entende melhor o que você está fazendo. Quer ver, pessoal? Montei a tabelinha aqui. Vamos fazer isso aqui em coordenadas incrementais. Na posição zero aqui, ela vai ter que ser em absolutas ainda. Não tem jeito, né? Porque a gente não tem referência. Então, vou copiar daqui. Menos 40, menos 25 e zero. Beleza. Na posição um aqui, ó... Deixa eu dar uma agitadinha a minha luzinha aqui. Ver se as letras saem mais bonita. Para chegar na posição um, eu vou ter que andar aqui, ó... Agora é incrementais, né? Deixa eu anotar aqui. Pronto. Para chegar na posição um, eu vou ter que me deslocar aqui em X 40 milímetros no sentido positivo. Então, eu vou colocar aqui mais 40. Em Y, eu vou ter que deslocar 25 mais 5. Eu vou ter que me deslocar 30 milímetros em Y. Em Z, eu comecei no plano lá, né? No zero, zero. Eu vou descer para Z igual a menos 4 para começar esse corte aqui, ó. Então, Z vai ser menos 4. Beleza. Cheguei com a ferramenta aqui no ponto 1. Vamos começar o corte. Do 1 para o 2, o que eu vou fazer? Eu vou andar 45 milímetros em X. Então, X mais 45. Em Y e em Z, eu não vou andar. Então, é zero e zero. Depois aqui, ó... Do 2 para o 3, eu vou andar 20 milímetros em Y. Então, aqui eu vou andar 20 em Y. Em X e em Z, eu não vou mexer. Do 3 para o 4, né? Lembrando, eu vou dar a instrução para fazer o arco. Mas a coordenada 4 aqui está alinhada com 3. Então, eu não estou mexendo em Y. Eu só vou mexer em X aqui. A gente está andando menos 40 em X. Em Y e Z, eu não estou mexendo. Depois do 4 para o 5, eu vou descer 20 milímetros em Y. E não vou fazer nada, mas eu vou fazer as duas. E do 5 para o 6, aí eu tenho que fazer umas continhas aqui, ó. Eu tenho 40 mais 5 daqui são 45. Então, eu vou ter que me deslocar menos 45 em X. Em Y, eu vou ter que me deslocar 5 mais 25. Então, eu vou ter que me deslocar menos 30. Isso, né? 5 mais 25. Menos 30. E em Z, eu vou ter que me deslocar mais 4, né? Porque eu estava cortando aqui, depois eu vou subir 4 no final lá. Então, mais 4. E beleza. E cá está a nossa programaçãozinha em coordenadas incrementais. Deu para ver que é muito mais fácil, porque sempre que você não vai mexer em uma coordenada, é 0 nela e acabou. Aqui você tem que copiar o valor dela. Nas incrementais, é 0 nela e ponto final. Você só vai colocar a coordenada onde você vai mexer. Então, tem algumas coisas que realmente ficam um pouco mais fácil você fazer em incrementais. Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma opção que vai ser importante. Ah, e como a gente saiu e voltou para a mesma posição inicial, vocês vão ver que se eu somar as posições de 1 até 6 aqui, tem que dar 0, né? Então, isso daqui é uma verificação rápida para você ver se o seu código está certo. Então, eu tenho mais 40, menos 40, mais 45, menos 45, zerou. 30, menos 30, mais 20, menos 20, zerou. E 4, menos 4, zerou. Então, eu realmente saí e voltei para a mesma posição aí. Não teve nenhum erro de conta aqui no meio. Beleza. Vamos voltar lá para a nossa aula, que agora, na verdade, a gente vai para a próxima aula, que é um pouco da programação. E depois, os exercícios, eu coloco na lista lá de exercícios para vocês. Então, ó, isso aqui, inclusive aqui, a gente vai tirar um monte de dúvidas que vocês já apresentaram hoje e que eu acho muito legal, pessoal, quando vocês participam. Fico realmente feliz. Então, olha só, a gente vai falar do formato de programação. Então, o formato de programação, ele se chama Word Address Format, né? Então, o que você tem aqui? Você tem letras, números e pontos decimais, quando necessário. Normalmente, toda... Esses são os caracteres que a gente pode usar, né? Números, letras, ponto decimal e sinal de mais ou menos. Normalmente, o mais a gente usa muito pouquinho. A gente usa bem o menos mesmo. E palavras, né? O que são as palavras? A palavra, ela vai ser algo que começa com uma letra e pode ser seguida de números. Então, é sempre uma letra pelo padrão e uma sequência de números na frente da letra. Essa definição é a definição para os comandos padrões, né? Depois tem os comandos lá dos fabricantes que podem ser palavrinhas, outras coisas lá, que fica mais fácil de entender. Mas, no padrão, é uma letra e uma sequência de números. E esse aqui é o formato mais moderno e mais utilizado, com exceção dos códigos dos próprios fabricantes lá. Então, a gente tem as palavras. É uma palavra, é sempre uma letra seguida de um número. E quando eu junto algumas palavras, eu vou ter um bloco, que é necessariamente uma linha de programação aqui. Aqui, ó, toda palavra, ela vai ser iniciada por uma letra, que é o address, né? Por isso que chama Word Address Format. Então, junto com essa letra, eu vou ter algarismos, né? Eu vou ter números, que podem ter ponto decimal e podem ter o sinalzinho de menos lá, se for um número negativo. E eles representam o dado numérico associado àquela palavra, que são os dados da palavra, né? Que a gente chama de data da palavra. Depois, nenhuma palavra admite espaços internos, né? Então, você tem sempre letra e número, letra e número. Os espaços, eles vão servir só para separar as palavras, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de palavras, né? Várias palavrinhas aqui, mas isso aqui não chega a ser um bloco de programação. Isso aqui não faz sentido nenhum. Essas instruções todas colocadas desse jeito aqui. Mas, para você ver aqui, como é que é a carinha das palavras. Só essa barrinha aqui, que eu não sei da onde que veio. Deve ser um padrão da FANUC, sei lá, mas normalmente a gente não usa barra assim para programar. Depois, o bloco, pessoal. O bloco, ele é um conjunto de palavras concatenadas em sequência lógica. Então, aqui, ó. Essa observação aqui, ela é importante. Está dizendo aqui que as instruções de bloco são executadas em sequência. Na verdade, o código G, ele é feito para que você não precise ter uma sequência dentro do bloco de programação. Você pode ter essa sequência. A máquina, ela tem que executar esse bloco como um todo. Porém, nem toda máquina faz isso. E você pode ter alguns problemas. Então, você vai ver que tem uma sequenciazinha que a gente usa no bloco para evitar determinadas confusões, tá? Vai que a máquina não foi muito bem implementada, tal. E pode ser que ela está lendo coisas em sequência. Então, a gente faz as coisas com uma sequência lógica para evitar confusão. Aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui é um exemplo de bloco. Um blocozinho bem estruturado. Aqui, ó. Eu tenho G90. G90 é algo que vocês já perguntaram aqui, ó. Quando eu dou esse comando G90, né? Eu até ignorei. Isso aqui é só o número da linha. N25. Isso aí não quer dizer nada. G90, eu estou dizendo para a máquina que eu vou começar a trabalhar em coordenadas absolutas. Então, ela sabe que o que acontecer aqui vai ser em coordenadas absolutas. G00, eu estou dizendo para a máquina que eu quero que ela faça um movimento rápido. Ele não é necessariamente em linha reta. Depois a gente vai ver isso com detalhes. Mas ele é praticamente em linha reta. Para a posição X13, Y4.6. E vai executar a função miscelânea M8, que é ligar o fluido refrigerante. Isso aqui é um bloco. Tá, pessoal? Esses dois primeiros comandos aqui, eles são comandos que eles não induzem nenhum movimento. Eles são só comandos que a gente chama de preparatórios. Porque eles vão fazer a máquina se preparar para fazer o movimento. Esses dois comandos aqui são as coordenadas. Então, quando eu dou a coordenada, a máquina se move para a coordenada, utilizando o modo que eu ensinei para ela na parte preparatória. E esse miscelânea aqui é algo que ela vai fazer junto com o movimento. Então, quando ela começar esse movimento, ela também vai ligar o fluido refrigerante. Isso aqui poderia estar em absolutamente qualquer ordem. Mas essa ordem que está aqui é uma ordem bem padrãozinha. E é uma ordem que faz sentido a gente utilizar. Já vou mostrar para vocês porquê. Vocês precisam entender umas outras coisinhas antes. Aqui está exatamente o que eu falei agora. Apesar de não ser obrigatório, costuma-se seguir uma sequência de instruções padrão do bloco para fins de segurança. E aí vocês vão ver isso aqui. Tem uma questão de notação de formatação. Que vocês vão ver isso daqui só se vocês forem ler um manual de máquina. Mas é interessante vocês saberem. Existe um formatinho de instrução escrito em uma anotação curta. Que é esse formatozinho aqui. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu tenho uma função que começa com a letra X. Beleza. O que a máquina vai entender depois do X? Ela vai entender que eu posso ter um sinal de mais e menos ou não. Depois desse sinal de mais e menos, se tiver ou se não tiver, ela aceita até cinco dígitos. Depois desses até cinco dígitos, ela aceita um ponto. Se você escolher colocar o ponto. E se você usar o ponto, depois desse ponto, ela aceita até mais três dígitos. Isso aqui quer dizer o que sai dessa anotação aqui. E aí tem alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, G2. A gente está dizendo que a função G, na sintaxe, ela só aceita dois algarismos na frente dela e mais nada. Até dois algarismos na frente dela e mais nada. N4. A função N aceita até quatro algarismos na frente dela e mais nada. S5. A função S aceita cinco algarismos na frente dela e mais nada. F3.2. A função F aceita até três algarismos seguidos por um ponto, se houver. E se tiver o ponto, ela aceita até mais dois algarismos aqui. Na prática, a gente quase não usa isso. Só vai usar realmente se você estiver lendo um material que seja um manual de máquina e você precisar saber a sintaxe que a máquina usa. Mas, caso contrário, a gente não precisa saber exatamente isso aqui. Mas é só uma informação que eu quis trazer para vocês. Com relação aos sinais, pessoal, algumas palavras vão admitir os usos de sinais positivo e negativo, indicando positivo e negativo, respectivamente. Tem algumas instruções, por exemplo, que são código G, por exemplo. Que se eu estou usando a função G, ele aceita até dois algarismos, mas não tem nenhum sinal ali, porque aquele número é um código. G00, G01, G02, aquilo é um código. Mas, se eu estou usando as palavras X, Y e Z, por exemplo, aquilo são coordenadas. Então, elas podem ser positivas ou negativas. Então, para o positivo, você pode utilizar o sinal de mais ou você pode simplesmente suprimir esse sinal de mais aqui, porque, no fim das contas, X mais 125 e X 125 significa absolutamente a mesma coisa. Não importa que tipo de coordenada você está usando, significa exatamente a mesma coisa. O barulho negativo não tem como suprimir, né? Então, se eu estiver dando essa instrução aqui para a máquina, Y menos 4, isso significa que eu quero que a máquina vá para Y igual a menos 4. Não tem como tirar esse menos daí, porque senão vai virar mais 4. Então, o sinal de menos a gente nunca suprime. Mais ou demais, você pode suprimir. Algumas boas práticas de programação antes da gente começar a fazer os programas aqui, pessoal. Primeiro, segurança. O seu código tem que ser seguro, ele tem que executar de uma maneira segura. Você tem que se preocupar com a segurança do código. Legibilidade. O seu código tem que ser bem organizado para que ele possa ser legível, não só pela máquina, mas por outras pessoas também. que as pessoas entendam com facilidade o seu código. Ele tem que ser rastreável, né? Então, você tem que conseguir colocar no seu código quem fez esse programa, como ele foi feito, de que programa ele evoluiu, que funções que ele usa, de quais outras funções essas funções evoluíram. Então, você tem que colocar isso no seu código para que você consiga encontrar erros com facilidade, caso haja erros. E, por fim, ele tem que ser um código muito bem documentado, né? Com os comentários, tudo certinho lá. E essa questão de documentação é muito importante, pessoal. Por que ela é muito importante? Porque... Às vezes, que nem quando vocês estão fazendo avaliação, eu sempre peço para vocês, olha, eu sei que vocês estão fazendo o código aí, mas coloca do lado de cada linha, como um comentário, o que você tentou fazer naquela linha. Qual que era o seu intuito? Porque aí eu posso entender. Às vezes, o seu código não roda porque você achou que aquele comando fazia uma determinada coisa e, na verdade, ele está fazendo outra coisa. Mas tem outros comandos ali, inclusive daquela linha para baixo, que podem não estar executando, mas podem estar certos e não estarem executando justamente por causa de um erro lá em cima. Então, eu gosto de que vocês coloquem nos comentários porque aí eu consigo descontar só a parcela referente realmente aos erros de vocês. Então... Ai, desculpa. Se tiver um erro que compromete a execução do código, você não perde a nota toda do código todo. Então, isso é uma boa prática. E quando você estiver na empresa, a mesma coisa, né? Quer dizer, você tem que colocar ali um mínimo de documentação no seu código para que as pessoas consigam entender com mais facilidade o seu código, mesmo porque a linguagem, o código G aí, não é muito fácil de ler. Você tem que ter os códigos todos de cabeça para você saber o que cada instrução faz. e você tem que sempre lembrar. Pode falar. Pode falar. Uhum. Você pode. Uhum. Você pode. Ali eu adotei uma estratégia de usinagem ali que foi aquele caminhozinho que eu fiz com os pontos, né? Mas você poderia ter feito... Primeiro, você poderia ter entrado por outra posição da peça e você poderia ter feito outro caminho. Você poderia ter feito o caminho no sentido anti-horário. Você poderia ter feito umas passadas sem fazer um circuito. Não tem problema. Poderia ter feito sim. Uhum. 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 Exatamente. Eu tento dar uma certa liberdade nas provas de vocês Justamente para ver o pessoal adotando soluções E as provas acabam ficando diferentes também Aí a gente consegue ver realmente o que aconteceu Mas tem alguns exercícios que, por exemplo Dependendo do tipo de compensação de raio que eu peço Para vocês utilizarem, se eu especificar Use compensação de raio à esquerda Então naturalmente você só vai conseguir fazer essa usinagem dessa peça Se você fizer uma usinagem no sentido anti-horário Se for uma usinagem Aliás, no sentido horário, se for uma usinagem externa E no anti-horário, se for uma usinagem interna Então tem algumas coisinhas assim Eu tenho que tomar realmente um certo cuidado Mas eu entendo o que você está dizendo E poderia sim, ali não tem problema não Como não está especificado Você poderia usar a estratégia que você quisesse Então aqui, é só aparecer essa caixinha aqui Que é que você tem que lembrar que o seu código vai ser lido Modificado e reutilizado por outras pessoas dentro da empresa Então tem que ser um negócio profissional Agora vamos entrar nos comandos preparatórios Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre comandos preparatórios Os comandos preparatórios, eles são os comandos G Quase todos eles são preparatórios E eles vão servir para preparar o controle da máquina CNC Para que uma determinada operação seja executada Então você, antes de fazer a operação O comando preparatório, ele vai especificar como você vai fazer essa operação Então, eu vou fazer em que plano de trabalho que eu vou fazer Eu vou fazer o plano tal Beleza, e que movimento você vai fazer Ah, eu vou fazer esse tipo de movimento aqui Beleza, e que coordenadas você vai usar Absolutas ou incrementais Ah, eu vou usar coordenadas incrementais, por exemplo Beleza E que unidades você vai usar Você vai usar polegadas ou milímetros Ah, eu vou usar milímetros Beleza E que zero peça você vai usar O G54, G55 Ah, eu vou usar o G54 Ah, beleza Então tudo isso, a máquina precisa saber Para ela poder executar a sua operação O seu movimento E tudo isso a gente vai setar na máquina Antes de executar o movimento Então, essas operações todas Essas informações todas que eu passo para a máquina São os comandos preparatórios Porque eu estou preparando ela Estou alimentando ela com informações Para que ela consiga executar o movimento corretamente Aqui eu tenho um contra-exemplo Que eu coloco para vocês aqui De um determinado código Eu tenho a linha 7 lá E eu tenho esse comando X3 e Y10 Bom, beleza Não dá para saber absolutamente nada com isso A gente não consegue saber Se as coordenadas são absolutas Ou incrementais Aqui eu coloquei relativas para a força de hábito Eu não consigo saber que unidade que está isso aqui Eu não consigo saber que operação que eu vou fazer para chegar lá Qual é o caminho que eu vou fazer para chegar lá Eu não sei nada Então eu não consigo executar esse comando Simplesmente de colocar ele lá Então por isso que a gente precisa dos comandos preparatórios Então como que eu vou transformar esse contra-exemplo em algo compreensível Bom, vou apresentar dois comandos para vocês Que a gente até discutiu um pouquinho G00 é um comando de movimentação rápida Para que eu uso esse comando? Eu uso esse comando quando eu quero deslocar a ferramenta De um ponto a outro na máquina O mais rápido possível Sem executar nenhum movimento de corte Então eu só estou deslocando essa ferramenta de um ponto para o outro Mais rápido que der Por que eu faço isso? Porque quando eu não estou executando nenhum corte Esse movimento, não que ele seja inútil Porque às vezes eu preciso chegar em um ponto diferente lá da peça Mas ele não é um movimento produtivo Ele é um movimento que não está produzindo nenhuma alteração na minha peça Então eu preciso gastar o mínimo de tempo Com esses movimentos que não são produtivos Lógico que os movimentos produtivos também tem que ser feitos da maneira mais rápida Mas eles também tem que ser feitos da maneira mais eficiente Que tem outros critérios para fazer Mas quando o movimento é não produtivo Ele só precisa ser rápido Ali a única coisa que eu tenho para economizar é tempo Então eu tenho que fazer esse movimento muito rápido E para isso é que eu uso esse comando Essa movimentação rápida Ela nunca vai poder ser utilizada, por exemplo, no movimento de corte Por quê? Porque quando eu vou fazer o movimento de corte Eu tenho a rotação da ferramenta Que vai me dar ali Ou a rotação da peça, se for no torno Que vão me dar a velocidade de corte E eu tenho o avanço Que é a velocidade com que aquela ferramenta está se deslocando sobre a peça bruta Tanto no caso do torno quanto no caso da fresa E esse avanço é extremamente importante Essa velocidade de avanço Por quê? Porque ela vai determinar várias coisas Por exemplo, ela vai determinar a qualidade do acabamento Que eu vou fazer na minha peça O avanço A velocidade de avanço é um dos parâmetros ali Essenciais para determinar a qualidade de acabamento Ela vai determinar se eu vou danificar a peça ou não Se eu vou danificar a ferramenta ou não Qual tipo de cavaco que vai sair Essa velocidade de avanço determina muita coisa Então ela tem que ser muito bem pensada E ela tem que ser muito bem ajustada Para um movimento de corte Por isso que a gente usa outro comando Que é a interpolação linear Que é um comando no qual você vai fazer um movimento em linha reta Mas você programa a velocidade E você consegue ir desde uma velocidade muito baixa Tipo 1mm por minuto Velocidade extremamente baixa Até velocidades bem altas ainda Até velocidade máxima da máquina Que aí vai depender da máquina Mas pode chegar a metros Metros por segundo eu não sei se chega Mas alguns metros por minuto com certeza chega Então é Para um movimento de máquina assim É bem rápido Então esse é o primeiro comando Movimentação rápida E o segundo comando que a gente vai ver é o G90 Que é onde eu digo para a máquina que ela vai fazer esse movimento em coordenadas absolutas Beleza Tem esses dois comandos aí Como que eu vou fazer agora para dar aquele comando de uma maneira Que eu consiga entender o que está acontecendo Tem várias maneiras Uma das maneiras é essa daqui Coloquei no mesmo bloco G90 Estou falando para a máquina que o próximo movimento será feito com coordenadas absolutas Beleza G00 Estou falando que a movimentação será rápida Beleza E aí quando eu dou as coordenadas É que a máquina faz o movimento Então Dei lá as coordenadas X3 e Y10 Beleza Agora ela vai fazer o movimento E ela vai ir para a posição X igual a 3 Y igual a 10 Porque É A gente mandou ela fazer isso em coordenadas absolutas Então ela vai E ela vai o mais rápido possível para lá Tem outras formas de fazer isso? Tem Por exemplo Aqui ó Lá na linha N3 Eu disse que as coordenadas eram absolutas E aqui nas linhas N4, N5, N6 e N7 Eu não fiz nenhuma alteração para a coordenada incremental Aqui ficou Eu falei que as coordenadas eram absolutas E uma vez que eu falei isso E não mudei o que eu falei A máquina vai fazer tudo em coordenadas absolutas Até que eu fale para ela mudar isso Então Lá em cima eu falei Coordenadas absolutas Beleza? Beleza Aí fiz lá Uma interpolação linear Fiz um arco Fiz um não sei o que E agora eu vou chegar aqui embaixo Vou Z0 G00 Agora eu quero que ela faça Um movimento rápido Para X3 Y10 Beleza? Beleza Ela vai fazer Exatamente a mesma coisa que esse bloco aqui Tem outro jeito de fazer? Tem Eu poderia fazer assim Eu poderia fazer assim Lá na linha N3 Lá em cima Eu falei que as coordenadas eram absolutas E a movimentação era rápida Beleza? Beleza Então a máquina vai fazer um movimento rápido aqui em N4 Depois um outro movimento rápido aqui em N5 Depois um outro movimento rápido aqui em N6 E aí por fim Chegar em N7 Ela tem essa instrução De X3 Y10 Como que ela vai executar isso daqui? Com coordenadas absolutas Porque o G90 está aqui e não foi alterado E com movimentação rápida Porque eu disse aqui em cima Que era para fazer movimentação rápida E não alterei o tipo de movimentação Nas outras linhas Então a hora que chegar aqui Vai acontecer exatamente a mesma coisa Ou ainda Eu posso separar esses códigos aqui em dois blocos assim Que também não tem problema nenhum Funcionaria Funciona perfeitamente da mesma forma Desde que eu não mude o tipo de coordenada aqui no meio E não mude o tipo de movimentação Ela vai chegar aqui no N7 E vai fazer exatamente a mesma coisa que ela fez Nesse N7 aqui Sem problema nenhum Aqui você já consegue ver algumas coisas Que estão acontecendo aí na máquina CNC E como ela funciona Quer dizer, uma vez que eu setei Um comando preparatório aqui E não alterei Eu não preciso dizer em toda a linha O que eu quero que ela faça Se eu falei aqui em cima Que a coordenada é absoluta É absoluta até eu falar que não é mais Se eu falar aqui que a movimentação é rápida A movimentação é rápida Até eu falar que não é mais Então Isso aqui tem um propósito Na programação CNC Lógico que ajuda pra caramba As linhas ficam bem mais enxutas Mas É assim que a máquina funciona Basicamente Tá E isso Que eu estou falando pra vocês Eu achei que eu ia dar um spoiler aqui Mas não é Isso que eu estou falando pra vocês Essa característica de um comando Não ser alterado Até que eu altere ele Senão a máquina vai assumir sempre A última coisa que eu coloquei lá pra ela Isso se chama comando modal Por que se chama comando modal? Porque eu estou ativando o modo da máquina Eu coloquei a máquina no modo coordenadas absolutas Eu coloquei a máquina no modo movimentação rápida Então eu estou setando o modo de operação da máquina Por isso que esse comando se chama modal E esses comandos eles não se alteram Se eu tiver Eles não se alteram se outro comando do seu grupo modal Não for executado O que que é isso? Funciona assim Vamos pensar nas coordenadas O que que a coordenada pode ser? Ela pode ser absoluta Ou ela pode ser incremental Ela não pode ser outra coisa Ou ela é absoluta ou ela é incremental E Ela não pode não ser nenhum dos dois Ou ela é absoluta ou ela é incremental Não tem outra coisa pra ela ser Então eu tenho um grupo de comandos aí Que mexe na mesma característica A este grupo pertencem O comando que joga a máquina para coordenadas absolutas E que joga a máquina para coordenadas incrementais Então dentro desse grupo Sempre um e apenas um dos comandos vai estar ativo Ou a máquina está em coordenadas absolutas Ou a máquina está em coordenadas incrementais Se eu der um comando lá para trabalhar em incrementais Ela vai desativar o modo movimentação Coordenadas absolutas E vai ativar o modo coordenadas incrementais Assim por diante Tem outros grupos que são um pouco maiores Por exemplo Plano de trabalho Eu posso trabalhar no plano XY E se eu colocar lá Estou trabalhando no plano XY Beleza Enquanto você não mudar Você está trabalhando no plano XY Agora eu mudei Lá vou para o plano XY Beleza? Beleza Então ela desativa o XY E ativa o YZ E assim vai Quando você ativar um desses três Desse outro grupo modal Os outros dois ficam desativados É sempre assim Tem grupos pequenos Grupos maiores Mas é sempre assim que funciona Esses que a gente viu G0 0 e G90 Eles são comandos modais A gente já viu exatamente Essa característica Lá naqueles exemplos Então eles são comandos modais Se eu falar lá Que a movimentação é rápida Enquanto eu não mudar isso Ela vai fazer movimento rápido Ela só vai mudar isso Quando eu der, por exemplo Um G01 Que é uma interpolação linear Com velocidade programada Daí você programou a velocidade Um G02 Que é uma interpolação circular Ou helicoidal Não me lembro se eu senti do horário Ou anti-horário O G03 é o par do G02 Então se o G02 é no horário O G03 é no anti-horário E assim por diante Circular ou helicoidal Então esse grupo de movimentos Ele tem quatro comandos G00, G01, G02 e G03 E eu só posso utilizar um desses quatro Não posso utilizar dois ao mesmo tempo E a máquina também não entende Não fazer nenhum deles Ela sempre vai fazer um dos comandos Então É assim que funciona É... Que nem aqui Nesse exemplo aqui ficou bem claro Que o comando é modal E o CT lá em cima Ele não mudou Só vai mudar Se eu mandar ele mudar E aqui uma pergunta Para a gente refletir E os comandos XY Será que eles são modais também? E a resposta aqui é sim Algumas pessoas acham que não Porque eles são os comandos da coordenada Mas eles são comandos modais também Eles só são comandos modais Que a gente altera o tempo todo Mas eles são comandos modais Porque se eu der ela um Que nem Eu dei um X13 e Y10 aqui Se para baixo Nas outras linhas Eu não alterar esse X aqui Ele vai continuar sendo 13 A máquina não vai sair dessa posição aqui Se eu não alterar o Y Ela vai continuar em Y10 Ela não vai sair dessa posição também Então os comandos X e Y Eles também são comandos modais Da mesma forma A gente tem um exercíciozinho aqui Que é o contrário Daquilo que a gente estava fazendo Até agora Que é o seguinte Desenhar a trajetória realizada Pela ponta da máquina Nesse subprograma aqui Imaginando que a gente está saindo Do zero máquina Então aqui eu tenho Algumas movimentações E tem só o G90 e o G00 Aqui para a gente brincar Então eu vou pegar Opa Então eu vou pegar esse Isso aqui E a gente vai para a nossa luzinha Para brincar de novo Então a luzinha está aqui Vamos apagar isso aqui E vamos colar isso aqui Este é o meu código E aí beleza Então Eu estou aqui Eu tenho Tem que ter o zero aqui em algum lugar Este zero eu vou colocar aqui Aí eu tenho O eixo Y aqui para cima Assim E eu vou ter o eixo X Aqui para a direita Então aqui o eixo X Beleza G90 Coordenadas absolutas G00 Movimentação rápida Então eu já sei que eu estou Em coordenadas absolutas O movimento aqui Não vai fazer muita diferença Para a gente nesse momento Mas Beleza Ela vai partir do zero máquina Então eu vou colocar o meu zero aqui Ela vai partir Vou pegar a linha vermelha aqui Ela vai partir daqui 00 Ela vai para X igual a 5 Y igual a 3 Então ela vai fazer um movimento Que tem mais ou menos Essa cara aqui X igual a 5 Y igual a 3 Algo assim Beleza Então eu tenho aqui Um novo pontinho A posição 5 E 3 Beleza No próximo comando aqui Ela falou X Zero Então o X vai voltar para o zero O que vai acontecer com Y? Nada Absolutamente nada Só o X que voltou para o zero Então ela vai pegar aqui Na mesma altura do Y X zero Veio para cá Então ela veio para a posição X igual a zero Y Continua sendo 3 aqui Beleza Agora ela vai para a posição Y 20 Então ela vai subir um montão aqui Foi para Y igual a 20 X continuou sendo zero Porque ela não mudou o X Então está aqui Foi para cá Depois X 15 Y 22 Então no Y Ela vai subir bem pouquinho Vai subir só 2 milímetros Mas no X Ela vai se deslocar 15 Então vai ser algo assim Mais ou menos Então tem aqui Esse ponto aqui Vai ser o X igual a 15 Y igual a 22 E depois ela vai para o X igual a 13 Y igual a 10 Então Vai recuar 2 em X aqui Bem um pouquinho E vai para o Y igual a 10 Mais ou menos Vai acontecer algo assim Então aqui eu estou em X igual a 13 Y igual a 10 Beleza Esse foi o tragédio da máquina Isso aqui O que aconteceu nas linhas N4 e N5 É muito comum Como o X e Y São comandos modais também Eu não preciso especificar de novo A coordenada Por exemplo Da linha N3 para N4 Eu não preciso especificar de novo A coordenada Y Aqui Por exemplo Y 3.0 Que volta aqui Eu não preciso Ah mas e se eu fizesse E se eu colocasse Y 3.0 Iia mudar alguma coisa? Absolutamente nada A máquina iria fazer exatamente O mesmo movimento Tem algumas pessoas que gostam De colocar a posição repetida Assim Para Para ficar mais claro Para onde a máquina vai E tem algumas pessoas Que gostam de não colocar A máquina A posição repetida Para ficar mais claro Qual é o movimento Que a máquina vai fazer Porque aqui Ela só vai fazer Um movimento em X Na horizontal Aqui Não preciso Dizer a posição em Y Porque o Y não vai mudar Nessa linha N5 A mesma coisa Eu estou em X igual a 0 Aqui em cima Na N4 Na N5 Eu só mudei o Y para 20 Se eu colocasse Se eu colocasse X0 Aqui Ou 0 Ou 0.0 Que fosse Ia mudar alguma coisa? Não ia mudar Absolutamente nada Também Ela ia fazer Exatamente esse mesmo movimento Porque ela vê Que em X Não tem que mudar Só tem que mudar em Y Então Ela ia fazer Esse movimento aqui Mas Na prática A gente não Faz Não faz Essa redundância Que a gente não coloca Pode colocar Não tem problema Mas na prática A gente não coloca Tá Independente Do que você quer Deixar claro No seu código Se você quer Deixar claro A posição Para onde você vai Ou se você quer Deixar claro O movimento Que você está fazendo Tanto faz Realmente Aí Beleza É Aqui Aí a gente pode Falar um pouquinho Sobre comandos Conflitantes Pessoal O que é um comando Conflitante? O que são comandos Conflitantes? Os comandos Conflitantes Eles são comandos Que É Eles não deveriam Ocorrer na mesma Linha Né Por exemplo Se eu estou colocando No mesmo bloco Lá Que O G00 Eu sei que ele é Um movimento rápido O G01 É uma interpolação Linear Em velocidade Programada Então os dois Eles são do mesmo Grupo modal Se eu colocar Dois programas Dois comandos Do mesmo grupo Modal No código O que que acontece? O que acontece Se eu fizer isso aqui Por exemplo Se for uma boa máquina Ou se for um bom Compilador Dependendo Do que você está fazendo Isso aqui Deveria gerar um erro Né Porque você falou Para a máquina Ah Eu vou fazer Uma interpolação Linear Beleza Beleza Ah Eu não vou mais Eu vou fazer Uma movimentação Rápida Aqui Beleza Então Você não pode fazer As duas coisas No mesmo bloco A máquina Deveria executar Esse bloco Aqui De uma vez Só Né Numa cacetada Só E aí Você coloca Dois comandos Conflitantes Deveria dar Um erro Na sua máquina Porém Dependendo Da implementação Da máquina Pode ser Que ela Leia isso Aqui Em sequência Essa linha Do jeito Que está Se ela Vem em sequência Ainda vai dar Um erro Por que Vai dar Um erro Eu vou começar Aqui G01 Você vai fazer Interpolação linear Com velocidade Programada Beleza Beleza G00 Vamos trocar Esse modo Para a velocidade Rápida Beleza Beleza A máquina Não vai se recusar A trocar O modo Então Você vai fazer Uma movimentação Para x3.5 E y6.125 Beleza Beleza A uma velocidade De avanço De 20mm Por minuto Você fala Opa Espera aí A gente está fazendo Um movimento rápido Você não deveria Tentar programar A velocidade Do movimento Porque o movimento É rápido Fazendo Na máxima velocidade Que der Então Isso daqui Ainda geraria Um erro Agora Se a linha For desse jeito Aqui por exemplo Imagina G00 Vamos fazer Uma movimentação Rápida Beleza G01 Ah não Esquece Uma movimentação Rápida Eu vou fazer Uma movimentação Uma interpolação Linear Com velocidade Programada Beleza Então Eu vou Para a posição 3.5 Em x 6.125 Em y A uma velocidade De avanço De 20mm Por minuto Beleza Beleza E a máquina Vai E faz E executa Essa operação Aqui Com deslocamento Linear Quando pode ser Que você queria Uma Uma movimentação Rápida Ou Sei lá O contrário Não sei Mas dependendo Da implementação Ela pode executar Essa linha Aqui Você As vezes Você estava esperando Que fosse um movimento Rápido Porque você viu G00 aqui Que ela faz Uma interpolação Linear E você fica Horas Para descobrir Que tinha Um G01 Aqui na frente Fazendo a coisa Acontecer De maneira Errada Principalmente Se o código For muito Grande Então Eu tenho Que tomar Muito cuidado Nesse tipo De comando Muito Muito cuidado É Ordem dos comandos No bloco Pessoal Lembra que eu falei Para vocês Que Se os comandos G não forem Conflitantes Se sua ordem É irrelevante Mas agora Vocês já sabem Que existem Comandos modais E eu preciso Tentar entender O que a máquina Vai fazer Com esse comando Que eu der Então olha só Eu tenho Esse G91 Que troca A máquina Para coordenadas Incrementais E eu tenho Vou fazer Esse comando Aqui por exemplo Linha 40 G91 G01 Z Menos 0.925 F8.6 Então Olha a máquina Agora eu estou Trabalhando em coordenadas Incrementais Beleza? Beleza Eu vou fazer Uma interpolação Linear Com velocidade Programada Beleza? Beleza Eu vou me mover Para Z Igual a Menos 0.625 Beleza E eu vou fazer Isso em velocidade De avanço De 8,5 Millimetros Por minuto Beleza? Beleza Show de bola A máquina faz Nesse caso Aqui Ela deveria Fazer a mesma Coisa Porque como eu Falei para vocês Comandos Não conflitantes No bloco Eles devem Gerar Exatamente A mesma coisa Só que Imagina Que você tem Uma máquina Que não foi Muito bem Implementada E até a linha N39 Aqui Você estava Fazendo Movimento rápido Então você estava Com o G00 Ativado Beleza G00 Tal Fez Movimentações rápidas Lá Beleza Linha 40 G91 Beleza Vamos para Acordar as incrementais Z Menos 0.625 Então você vai Fazer um movimento Beleza? Beleza O que está na memória Da máquina? Movimentação rápida Então vai fazer Com movimentação rápida Ah Porra Tem uma velocidade Aqui E tem um G01 Depois Caramba Era para ter feito Em interpolação linear Será que ela fez Interpolação linear? Então Ela deveria ter feito Mas depende muito Da máquina Então aquela questão De segurança Que eu falei para vocês É fundamental Essa sequência Que eu coloquei aqui No 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 código Ela é perfeita Por que que ela é perfeita? Eu tenho os comandos Preparatórios Primeiro Depois aqui Eu tenho A coordenada As coordenadas E lá no final Eu tenho Por exemplo A velocidade programada Se eu não der Essa velocidade Aqui para o G01 A máquina Não vai executar O comando Ela vai ficar Esperando a velocidade Então ela pode Estar aqui no final Isso deixa O meu código Mais limpo Comandos miscelâneos Como o M05 M08 Podem acontecer No final do bloco Também Porque eles não são Conflitantes Com todo o resto E eles vão ser Executados No momento Em que o movimento Começar Então não tem Problema nenhum De fazer isso aqui Não tem absolutamente Problema nenhum Essa linha aqui Não que ela não funcione Ela deve funcionar Na maioria das máquinas Mas Fica Além de poder Não funcionar Em algumas máquinas Fica difícil De você ler Um código Dessa forma Que você só sabe Que o movimento Que movimento Vai ser executado Lá no final Parece que está lendo Em alemão Que o verbo Está lá no final Então Precisa saber Precisa Colocar isso daqui Numa sequência Mais lógica Sempre melhor Tem uma terceira situação Aqui olha só São os mesmos Comandos Só que a ordem Está totalmente maluca Aqui Primeira coordenada Depois a velocidade Depois o modo de movimento E depois Só que está falando Que a coordenada É incremental Difícil ler Código assim Gente É muito difícil Normalmente A gente lê assim Beleza E tem alguns comandos Também que são Não modais São Não modais São comandos Que começam E acabam Então eu tenho Um comandinho Por exemplo Que é um comando De pausa Eles pertencem Ao grupo 00 De comandos G E pasmem Há 25 grupos De comandos Modais E não modais Os não modais Ficam todos Nesse grupo 00 Aqui Tem esse exemplo Aqui que é o da pausa Então se eu quiser Dar uma pausa Eu vou usar um G04 E eu vou usar Essa palavra P aqui Para dizer Quantos milissegundos Eu quero que o programa Fique parado Então G04 Que é 2000 Então eu vou dar Uma pausa De 2 segundos Quando eu dei Essa pausa Aqui Acabou a pausa O programa Volta a funcionar Ele não tem Eu não vou dar Uma pausa Lá e ficar Esperando eu Mudar a pausa Para sair da pausa Não tem Nenhum sentido Então esse comando G04 Por exemplo É um comando Que é não modal Tem alguns comandinhos Que são não modais Porque são comandos Que começam E acabam Na mesma linha No mesmo bloco